Aprofundar-se em um lugar é um jeito inteligente de viajar. Deixar com que seus hábitos, suas pessoas e seus segredos alimentem a nossa curiosidade sem pressa transforma qualquer viagem em uma história para contar. Nesta viagem sobre Paris, vamos falar sobre arquitetura que narra a história de uma cidade, sobre arte que nos conecta como humanos, sobre gastronomia que nos une ao redor da mesa, sobre looks que definem um estilo, sobre momentos que marcam o tempo, sobre memórias que definem a nossa história. Nesta série de vídeos, vamos conversar com Tatiana Junot, que é uma experiente guia, historiadora, tradutora e cineasta. Mora em Paris há mais de 30 anos e sua experiência conecta o passado de Paris com o seu presente e o seu futuro. Estamos de volta a mais uma conversa sobre essa viagem por Paris. E hoje vamos falar sobre gastronomia. O que é comer bem em Paris? Quem é francês mesmo, ele vai procurar o legume da estação, a fruta da estação, porque tem o melhor gosto. Porque tem o perfume, tem realmente o sabor que a terra trouxe, que a terra deu, e realmente comer bem em gastronomia, é você usufruir visualmente, olfativamente, gustativamente, contato e até algumas vezes com o ouvido, todos os sentidos. Ou seja, o parisiense come com todos os sentidos. Sim, sim. O francês é criado para desenvolver esses sentidos. O bebê pequenininho dentro da casa, a mãe vai, primeiro ano de desenvolvimento dessa criança, fazer com que, naturalmente, não é nenhuma questão assim, ah, eu estudei para isso. Não, a mãe chega e diz assim, agora está na época dos tomatinhos. Então, toma bebezinho, você vai experimentar, e o bebê pode, não gostou, mas desenvolveu o paladar, desenvolveu o cheiro. Aí põe a segunda ou outro legume, e assim vai vindo. Então, ao cabo de um ano, por isso os franceses têm tanta capacidade, aliás, a gente tem até o nariz mais comprido, né, engraçado, mas a gente tem uma capacidade olfativa maior. Por isso que a maioria dos criadores de perfumes são franceses, porque eles têm a capacidade de lembrar odores. E aí vamos para a comida. Por quê? Porque a degustação de vinhos, né? Os grandes sommeliers, eles são capazes de reconhecer o ano, o terroir, o tipo de vinho, com a faixa, com a venda nos olhos, e é impressionante, porque eles experimentam vários, e aquela memória que fica lá no cérebro límbico, lá para trás, e tum, ele reconhece. Eu não sei nem se é límbico, reptiliano, lá para trás mesmo. Sim, sim. Mas, Tati, aqui tem uma sensibilidade a tudo isso, que remete à simplicidade da vida, né, que é você comer o produto da estação, e eu acho que hoje o mundo já está um pouco mais valorizando isso, né, mesmo no Brasil, ou seja, em qualquer lugar. Mas aqui faz parte da cultura deles. Isso traz uma simplicidade para a alimentação. Então, quando você tem um pão e vinho e um queijo, né, que eu acho que é uma característica da cultura francesa, você crescer, né, sabendo que na sua casa vai ter um bom vinho, um bom queijo, um bom pão, vem desse produto. Como que a gente conecta essa simplicidade à sofisticação da gastronomia francesa? Eu acho que a gastronomia foi sendo uma maneira de apresentação, quer dizer, tem toda uma história, né, tem um histórico que vai se desenvolvendo desde os primeiros... Aliás, eu recomendo esse filme para todos os viajantes que vierem viajar para cá e forem visitar os castelos, vejam o Vatel, e que é a história desse primeiro cozinheiro, que era o cozinheiro de um ministro de Luís XIV, depois ele passou a ser ministro do Fouquet, e depois ele passou a ser cozinheiro do primo do Luís XIV, Príncipe Condé, que era o dono do... Hoje, recomendo muito visitar o castelo de Chantilly, porque lá foi criado o creme Chantilly. Não visitar por causa do creme Chantilly, não, é uma delícia, mas visitar por causa das coleções. Uma das melhores coleções de quadros que tem na França de pintura está no castelo de Chantilly, no museu, e além de outras atrações. Mas para dizer que esse Vatel, voltando ao cozinheiro, voltando ao assunto da cozinha, é tudo interligado, é muito difícil separar uma coisa da outra, porque, na verdade, é tudo cultura. E o Vatel era o chefe dessa corte da época do Rei Sol, da época de Luís XIV. E ele foi um dos primeiros a realmente enaltecer a mesa com beleza, com os produtos mais frescos que havia do mercado. Inclusive, a história do Vatel é muito triste, eu posso fazer um spoiler mesmo, que todo mundo conhece a história, mas o Vatel era tão preocupado com a excelência que ele, como um japonês, que ele não era, ele comete um suicídio, ele se suicida porque ele não conseguiu honrar aquele almoço que o príncipe de Kondé ia fazer para o Luís XIV e não chegou o produto do mar, la marée, não chegou a tempo, ele achou que não ia ter. E ele, para não passar o vexame, ele quase fez um harakiri. Ele morre mesmo, ele se suicida. Não faz um harakiri porque ele não era japonês. Mas eu parei dizer assim, o dramático da situação de tão importante que era criar a excelência do trabalho dele. Tati, você falou sobre o Vatel, que ficou muito desapontado, que não chegaram alguns dos ingredientes. Frescos, pois é. Eu me lembrei dele por causa do frescor. Exatamente. Então, de onde vêm os produtos franceses? Quais são as regiões? E se eu vier para Paris, se eu puder escolher uma região e um produto para conhecer de perto, para experimentar na fonte? Na fonte? É difícil escolher, Dani, porque tem tantos. Eu só queria um minutinho dizer uma coisa que é francesa, muito francesa, porque a palavra nem é traduzível. Ela chama-se terroir, porque você tem territoire em francês. Então, a palavra território existe. Mas terroir é uma mistura. É uma mistura de território, de clima, de cultura, de tudo junto, que cria aquelas personalidades regionais, que às vezes é uma micro-região, mas ali você tem o vinho cultivado de uma maneira, tem aquele gosto do vinho dali, o queijo daquela maneira. Por isso que a França dizem, tem muito mais, dizem que a França tem 365 queijos, um para cada dia. Isso é só para fazer piada, porque tem mais do que 365. E cada lugar, não é porque eu quero inventar ser diferente de você. Não, porque naquele lugar, o jeito de fazer foi esse. Então, com o leite que tem, com o pasto que tem, com o tipo de gado que eu posso ter, aliás, o Brasil está começando a fazer coisas excelentes agora, graças justamente a essa evolução da qualidade, do jeito de fazer, de saber fazer. Nosso, brasileiro, aqui, é apenas e apenas uma questão de tempo. O Brasil é tão novo, comparado com esses dois mil anos. É só isso. É só uma questão de tempo. É o tempo. O maior luxo é o tempo, né, Dani? Eu concordo com você muito sobre o tempo, e eu acho que esse dá um outro vídeo, porque a gente pode falar mais sobre o tempo. Quem falou muito foi o Proust. Exatamente. Um parisiense. Exato. E se a gente entrar nesse assunto agora, a gente vai umas duas horas, né, Taty? Verdade. Mas é só para terminar a tua história de ir em uma região, porque você me pediu conselho e eu não dei, para as pessoas que vierem. Se você estiver em Paris, já tem restaurantes aqui, chefes incríveis, das várias regiões. Quer dizer, você pode nem sair de Paris e só visitando os vários chefes, vários restaurantes aqui em Paris, já viajar nos vários terroirs. mas não é igual que você ir localmente, porque localmente você não vai só no restaurante, você vê o castelo que está ali do lado, você vê a paisagem, você vê a vaquinha normanda, não é? Porque eu adoro a vaquinha normanda. A gente foi para a Normandia com a Dani e eu fiquei falando, Dani, olha aqui a normanda. Então, você vai no Champagne, que é perto, é uma viagem que dá para ir e voltar no mesmo dia. Você tem o Champagne, que é toda uma história. E o que é interessante no terroir aqui é que você vai pela gastronomia, mas você não fica isento da história, dos monumentos, de tudo que tem em volta. É um parque de diversões, né? Da história, eu acho assim uma coisa. A Borgonha, você dá para fazer uma viagem num dia, dá para ir e voltar num dia, é até Bona visitar, mas o mais legal é ficar dois dias, porque você visita a Rota dos Vinhos, vê Bona e vê Dijon, outra região incrível de história. de beleza, uma culinária extraordinária, vinhos fora de série, mundialmente conhecidos. Bordeaux, meu querido Bordeaux, é maravilhoso, é uma cidade linda, toda do século XVII, chiquérrima, uma arquitetura linda, já que a gente falou do outro programa de arquitetura, uma culinária extraordinária, fresquíssima, produtos do mar, produtos da terra e vinhos. os vinhos de Bordeaux. Unanimidade. Unanimidade. Você pode ir ao longo do Vale do Loire, lembra a viagem que fizemos? Castelos lindos, histórias lindas, queijos incríveis, de cabra, o do Loire. vinhos impressionantes, de bons, Côte de Rhone, a gente vai para o Sul. Ou seja, cada terroir tem a sua culinária, o seu lugar e a sua história e seus monumentos. E para quem não tem tempo, para quem não vai sair de Paris, para quem vem para Paris e não vai sair daqui, você falou que a gente pode viajar pelos diferentes restaurantes. Mas antes de falar, eu acho que o meu jeito de viajar é um jeito muito particular, porque eu adoro contar para as pessoas onde eu fui, o que eu comi, qual era o nome do restaurante, e tal. Mas ao mesmo tempo, eu acho que é interessante que as pessoas descubram. Então hoje a gente não vai falar sobre chefes, a gente não vai dar nome de restaurante, mas a gente vai falar sobre uma coisa que você me falou, que é o saber fazer. Que é a mão daquele ser humano que está cozinhando para você numa boa experiência que você pode ter em Paris. E eu acho que isso se adquire, primeiro porque a pessoa que está ali atrás daquele avental já tem muito conhecimento, e segundo, porque ela usa bons produtos. Mas o que mais faz a gente viajar nessas questões de gastronomia, restaurante e sabores francesas? Seria o saber fazer? Eu acho que é o saber fazer, mas também é o descobrir a experiência. É a experiência própria. Exatamente como o chefe, ele tem que ter a experiência própria. ele teve que ir, entrar, é quase um aprendizado como das artes e ofícios medievais. Ele vai trabalhar na equipe de um grande chefe, como antes os pintores iam trabalhar no ateliê de um grande pintor. Então ele vai aprendendo o jeito de fazer a mão, como é que ele vai bater aquele ovo para ficar daquele jeito, ou qualquer outra astúcia de culinária ou arte da culinária. Então, no fazer, ele vai aprendendo. E eu acho um visitante que vem para Paris, uma das coisas que eu recomendo, realmente, que você já teve experiência, é ir no mercado. é ir ter essa experiência desses produtos, de ver um mercado com produtos da estação. Uma das coisas que eu adoro fazer, um exemplo, por exemplo, na época de primavera ou verão, quando o tempo permite, é visitar Versalhes, mas com a ideia de passar o dia e passar por um mercado, fazer a sua cestinha de piquenique, escolher os produtos da estação, abrir a sua toalhinha de quadradinho, sentar no gramado, fazer o seu piquenique, depois a gente vai andar de bicicleta, ver a Maria Antonieta, depois o castelo. Primeiro vamos comer? Vamos comer. Mas visitar e experimentar. Visitar, experimentar, usar todos os seus sentidos. Enfim, ter a sua história para contar sobre Paris. Essa foi a nossa. Eu espero que a gente tenha inspirado todo mundo que está aí escutando a gente. Obrigada, Tati, por mais um papo super inspirador, gostoso. Você é uma doçura de conversar e eu espero continuar essas conversas em breve. Obrigada. Obrigada, Dani. Adoro a sua parceria. Visitar Paris com você é muito divertido. Visitar Paris comigo é uma aventura, mas numa próxima oportunidade. A bientôt! J'ai enlevé mes bijoux que moi qui... Tchau. Tchau. Tchau, tchau!